Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais uma tag e essa tag de hoje se chama Força no Black e ela foi criada pela Raiza Moniz e eu fui tagueada pela Gil Viana. Então Gil, muito obrigada por ter me tagueado, fiquei super honrada. Então, beijo, mil beijos e muito obrigada e vamos lá para o vídeo não ficar cumprido. Apresentação. Quem é você, sua page, canal e blog? Bem, meu nome é Beatriz Andrade, a minha fanpage é a Jeitinho Próprio, o meu canal também é Jeitinho Próprio e o meu blog também é Jeitinho Próprio, todo Jeitinho Próprio. O que te motivou a volta do natural? Quanto tempo de transição fez o Big Shop? Se sim, com quanto tempo se sentiu no momento? Por preguiça, por não ficar aprisionada, foi por isso que eu parei de usar a química. Eu não cheguei a fazer o Big Shop, cortei meu cabelo depois de uns dois anos e pouco, porque eu tinha fascinação pelo meu cabelo comprido e apesar de não ter feito o Big Shop, depois de um tempo que eu já estava com o cabelo totalmente natural, eu cortei ele black e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu posso dizer que foi mais ou menos um Big Shop pra mim, porque foi libertador e eu me arrependi muito de não ter cortado o cabelo antes, mas na época eu não tinha muita solução de cabelo natural, não sei o que, não tinha, sabe, essa coisa linda que está acontecendo agora, então acabou que eu fiquei muito tempo na transição por causa do tamanho do cabelo, mas enfim, depois eu cortei o cabelo curto e eu não consigo mais deixar ele comprido. Ele está desse tamanho que eu já estou agoniada. Como foi sua vida durante a transição e depois do BC? Convivência com os amigos, famílias e sociedade. No início da minha transição foi bem tranquila, assim, porque como eu só relaxava o cabelo, então foi tranquilo, assim, no início. Depois, quando a raiz já estava mais ou menos desse tamanho assim, eu ficava um pouco agoniada, assim, porque, sei lá, eu tentava deixar o cabelo mais ou menos do mesmo jeito e tinha, assim, as pontas estavam bem ralas, então, é assim, as pontas estavam bem ralas, essa parte aqui, assim, estava um pouco mais cacheada e a raiz bem mais cacheada. Então, eu ficava um pouco agoniada, assim, sem saber o que fazer, mas enfim, fui levando, usei muito cabelo preso, usei muito cabelo preso. Eu pegava, eu usava uma piranha, então eu só pegava o cabelo, fazia, tipo, uma torção, eu colocava e ficava, tipo, meio preso, meio solto. E foi isso que eu usei durante muito tempo. Eu cheguei a fazer escova também na minha transição, que eu não indico a ninguém, não indico a ninguém. E eu fazia trancinha também na época da transição, é uma coisa que eu gostava muito. Fazia duas tranças, tipo Maria Chiquinha também, pra ir pra escola. Dezessete anos eu ia, gente, eu adorava. E foi isso, mais ou menos, que eu fiz. Fiz muita escova. E foi assim que eu levei minha transição, usando preso, usando trança, usando escova. Que eu não indico pra ninguém, repetindo, não indico pra ninguém. Apesar de o cabelo já estava, tipo, a maioria natural, o cabelo estava detonado por causa da escova. E isso é porque eu não passava chapinha, era só escova e foi tenso, foi tenso. Quanto aos amigos, foi tranquilo, ninguém comentou nada, porque acho que as pessoas nem percebiam. Pode ser que algumas pessoas ficassem, assim, incomodadas com as pontas do meu cabelo, que estava bem rala já no fim da transição. Pode ser que isso incomodasse, mas nunca ninguém veio me falar nada. Quanto à família também, nunca ninguém falou nada, acho que nem percebeu. Mas como minha mãe relaxava o meu cabelo, então ela sempre perguntava, né? Vai relaxar? Vai relaxar? Eu não, 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 até que eu fui deixando e nunca mais ela perguntou porque ela viu que eu não queria mais. Mas a partir do momento que eu fiquei toda natural, todo mundo achou lindo, não sei o que, o cabelo estava comprido, então todo mundo achou lindo, não sei o que. Quando eu falei que ia cortar a Black Power, o pessoal começou a falar, ah, mas isso vai ficar bom, porque, não sei o que, não, não. Algumas pessoas ficaram falando assim, amigos, mas eu cortei assim mesmo, porque eu estava afim, então eu cortei. E foi a melhor coisa que eu fiz, como eu já disse na resposta anterior. E todo mundo que falava que não ia ficar bom, todo mundo depois que eu falava, ah, ficou ótimo, mas, nossa, ficou muito bom em você, não sei o que e tal. Então, pra mim, em questão de amigos, familiares, foi bem tranquilo. Agora, o que mais pegou mesmo foi a questão da sociedade, por causa do preconceito, as pessoas me apontavam muito, olhavam com uma cara meio... Mas, enfim, isso aconteceu. Hoje em dia eu até agradeço a Deus por ter acontecido, porque me fortaleceu, então hoje em dia eu tenho um ótimo bem melhor, graças a Deus. Então, passou, tá bem. Até o seu cabelo completar o seu primeiro ano natural, como foi a sua ansiedade, ou você ficou tranquila? No meu primeiro ano natural, foi tranquilo. Eu acabei fazendo três cortes. Eu fiquei totalmente natural em março. Eu acho que em junho, julho, eu cortei meu cabelo black. Na verdade, eu tentei cortar meu cabelo black e não ficou black. Então, por exemplo, eu cortei o cabelo hoje, curto, e daqui a uma semana eu fui lá e refiz o corte, porque tinha ficado sobrando umas pontas, assim, então eu fui lá e refiz o corte. No início foi bem complicado, porque eu sempre tive cabelo comprido, e depois não ter mais nenhum cabelo, nem que pegasse assim mais um pouco, assim, na nuca. Quando você lavar o cabelo, você não sentir o cabelo pegando as costas, então foi bem complicado no início. Mas depois de uns dois meses foi bem tranquilo pra mim, então não fiquei ansiosa pro cabelo crescer, assim, nem nada assim. Depois de um tempo eu voltei a cortar o cabelo novamente. Aí, dessa vez, eu fiquei um pouco assustada, porque meu cabelo puxava, ele vinha até que, assim, ficou bem menor do que da primeira vez. Eu fiquei assustada, e demorei mais uns dois anos pra fazer um outro corte, e não fiquei impaciente, fiquei tranquila, relaxa, esperando o cabelo crescer naturalmente. Seu cabelo já atingiu o tamanho que você quer? Se não, qual é a sua expectativa de tamanho? Depois que eu cortei o meu cabelo, eu não fiquei pensando mais em tamanhos, nem nada assim. Eu sempre cortava o meu cabelo black, esperava ele chegar mais ou menos nesse tamanho, voltava o cabelo black, esperava ele chegar nesse tamanho, cortava... Então eu sempre fiquei nessa oscilação black e esperava crescer, black e esperava crescer. Não tenho nenhuma expectativa de tamanho de cabelo, o tamanho que ele tá aqui tá ótimo, já tá até grande demais, pra falar a verdade. Já tem um tempo que eu tô tentando cortar, só que eu tô criando coragem, porque apesar de não gostar de cabelo comprido, eu também não gosto de cortar o cabelo, então é meio complicado isso. Já sofreu preconceito por causa do seu cabelo? O que você sentiu e qual foi a sua resposta? Você se fortaleceu depois disso? Como já falei, eu sofri preconceito sim, por causa do cabelo, tanto que eu descobri o que era preconceito e tudo depois que eu cortei o cabelo, né, black no caso. Então depois disso que eu descobri que era preconceito, porque até aí eu não tinha passado por nenhum tipo de preconceito, então depois disso que veio o barco, que veio tudo. E como eu disse, eu até agradeço por tudo ter acontecido, porque realmente me fortaleceu, como o Tadiz aqui na pergunta, né, me fortaleceu e eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila quanto a isso. Não totalmente, eu percebi esses dias que eu não estou totalmente, não até comigo, assim, mas com os outros, quando eu falo alguma coisa assim, eu fico meio... Mas no início, quando as pessoas me olhavam torto, assim, eu ficava bem incomodada, bem chateada, assim, ficava tipo, ai, mas por que que tá me olhando? Isso aqui, muito agoniada. Até hoje as pessoas me olham, mas hoje em dia é bem mais tranquilo, eu não ligo mais, pra falar a verdade. Então as pessoas sempre ficavam olhando, algumas pessoas já falaram alguma coisa, principalmente no dia mesmo que eu cortei, as pessoas me falaram algumas coisas, tipo, cabelo ruim, vai prender esse cabelo, a menina vê um fantasma, não sei o que, tal, algumas coisas, mas eu não tive reação pra falar nada, na verdade, como era a primeira vez que eu tava passando por aquilo, eu fiquei, pra ser sincera, eu fiquei bem assustada, e eu fiquei meio assim, mas eu dei uma admitida, eu ficava prendendo cabelo pra um lado e pro outro, e foi isso que eu fiz pra poder tentar me livrar daquela situação, e depois, quando as pessoas falavam alguma coisa, eu também dava uma meio admitida, não exupinada, tudo bem, então o que você pensa, e ir embora, e foi desse jeito. Eu nunca tive reação pra falar nada, assim, debater e falar, eu fico calada, porque eu nunca sei o que falar na hora, assim, e isso é com tudo, assim, que as pessoas falam comigo, então eu fico meio assim, não tenho nada, e depois eu penso, ah, podia ter falado isso, ah, mas eu falei, então tá bom. Então geralmente eu não tenho muita reação pra falar, pra debater, as pessoas falam, eu dou uma admitida e passo direto, não dou muito assunto. Dica, receita de hidratação rápida para os dias de pressa e preguiça. Eu não tenho nenhum produto específico pra poder estar mostrando, mas qualquer dessas máscaras de nutrição, no meu caso, ah, de 5 minutos, essas coisas assim, sempre ajuda. Eu não tenho nenhuma, assim, específica pra falar agora, ou às vezes quando eu tô com pressa mesmo, eu só pego um creme, eu gosto do Ração Capilar, da Novex, do pote amarelo, eu pego, passo e espero ali enquanto me esfrega, tá, e depois eu vou enxargo. Ela não é hidratação rápida, mas eu faço como se ela fosse rápida. Pra hidratações mais rápidas, é sempre bom ter essas coisas que você compra no mercado mesmo, e geralmente essas hidratações rápidas, de 5 minutos, 3 minutos, é isso que dá pra salvar a vida de muitas pessoas. Formar uma frase como experiência de vida, depois no natural, um incentivo. Toda vez que eu vou incentivar alguém, eu tento focar na autoestima, porque quando você tem autoestima, você tem tudo, então você não precisa da opinião dos outros. Então eu acredito, pra quem tá na transição, pra quem tá, acabou de fazer o Big Shop, e não tá legal, é tentar se trabalhar, aprender, não ligar pro que os outros dizem. Então não ligue pro que os outros dizem, deixe as pessoas falarem, foque em você, preste atenção em você, se olhe no espelho, e faça uma autoanálise, o que você deve melhorar, o que não e tal, mas de acordo com os seus pensamentos, e não dos outros. Eu acho que é isso. Então vão indicar duas meninas pra poder estar respondendo essa tag, uma vai ser a Nanda, do cantinho da Nanda, e a outra vai ser a Débora Luz. Então meninas, eu vou gostar muito de ver a resposta de vocês. Então é isso. Então se vocês tiverem gostado, me dê um joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, me segue também lá no Instagram, e se vocês tiverem alguma dica de vídeo, vocês podem estar deixando aqui embaixo. Então é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho